Vamos lá pessoal para o último jogo do Sub-20, jogo atrasado, eu sou o Gustavo Zanotto, você está no Resenha do Bigode, então curta, se inscreva e vamos lá para emoções de Ajax contra a J.A. O Quinto Ajax saiu na frente nessa boa troca de passes aí, o Otávio para o Geão, o Geão jogou na saída do goleiro GG para fazer 1x0. Lembrando também que os melhores momentos tem apoio da Cressol IP, uma cooperativa de crédito completa e bonita que nem esse golaço ali do Davis, manda lá na gaveta, plano Sá 24 e 25 está disponível pessoal, dá uma passadinha lá na Cressol, é apoio financeiro para você para cooperar com a sua tranquilidade. A equipe do Ajax estava insana normalmente na noite pessoal, a noite estava fria mas o Ajax estava metendo gol, a gente viu o gol do Otávio antes, agora mais um do Geão fazendo 4x0 ainda na primeira etapa e sem perder aí o ímpeto ofensivo. E falei da pontaria dele antes, Davis estava com ela em dia mesmo, camisa número 9 ali ó, fazendo mais um, colocando lá no cantinho. E também defensivamente né, quando não era o Matias, o Otávio estava ali posicionado para defender, mais uma defesa ainda da primeira etapa. A gente vai ver mais um lance também construído pelo Otávio, estava bastante frio pessoal, aqueceu bastante, esse é o último lance aí do primeiro tempo, essa bola na trave ali do Geão primeiro tempo, enquanto vitória parcial ali do Ajax por 5x0. A gente já está no segundo tempo agora, como o Ajax já tinha vantagem, no segundo tempo deu uma diminuída no ritmo, o Otávio escondou, fez um aí para a equipe do Jota, que foi para cima, teve bola na trave, teve que se defender também em alguns momentos, sabe quando a equipe se solta um pouquinho mais, isso pode acontecer. Mas o Matias também estava inspirado na noite e a equipe do Ajax conseguiu produzir o resultado ainda no primeiro tempo e venceu o jogo, vitória então ali do Ajax, líder do Sub-20, joga nessa quarta-feira. Então outra equipe do América e o Jota Péco Filhéus nas semifinais da categoria final do jogo, Ajax 5, Jota Esportes 1.